Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas? Tão tranquilo? Tão suave? Então galera, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vazamento aqui sobre um possível item de graça pra nós galera. Bom, o item da vez basicamente é uma camisa, tá certo? Uma camisa 3D e mais uma vez uma empresa de roupas está pra chegar aqui no Roblox, beleza? Lembrando que isso aqui é um vazamento, ainda vai ter muitas coisas que vai chegar muito em breve, beleza? Porque está sendo desenvolvido ainda, mas pelo menos uma camisa a gente já pode ver como é que vai ser, tá certo? Então vamos lá, basicamente a camisa em questão é essa camisa aqui galera, está em modelo de teste, mas dá pra gente ter uma noção de como é a camisa. Está aqui Pacific e está aqui Suaini, não sei se é assim que se pronuncia. Essa empresa galera, basicamente é uma empresa de roupas, tá certo? Está aqui ó, é uma marca americana de roupas de varejo, então é da Carnifórnia né? Está aqui algumas imagens da loja, está aqui algumas camisas também, mas uma empresa chegando aqui no Roblox. Está sendo desenvolvido por esse grupo, beleza? E está aqui um possível futuro novo item de graça pra gente, beleza? Lembrando que está sendo desenvolvida ainda, está em teste e a camisa está aqui. Só tem uma que eu consegui estar mostrando aqui pra vocês. Galera, vocês lembram do cabelo que eu tinha mostrado pra vocês que ele iria chegar aqui pro mapa da Goose? Sim, o mapa já atualizou, está aqui mostrando algumas imagens, tá certo? Na atualização, está ali o cara. E não galera, infelizmente o item não é de graça mano, infelizmente. O item ele está custando 120 Robux galera. Um cabelo aqui ó, daquele jogador, do Jack. E ele está custando 120 Robux, infelizmente mano. Você chega aqui ó, na loja da Goose, entra aqui dentro, nesse círculo. Vem aqui em 1GC e vocês podem ver que o item ele vai aparecer aqui, tá vendo? O cabelo está custando 120 Robux. Bom galera, e pra finalizar, a última notícia que eu tenho aqui pra dar pra vocês. É uma notícia ok né, mas não tão incrível assim. Mas ok, é só pra vocês ficarem sabendo mesmo. Bom, primeiro eu quero mostrar as imagens. Vocês estão ligados que vai ter um novo futuro evento da NFL, mais um mapa da NFL que vai chegar aqui no Roblox né. Tem aqui várias imagens já vazado sobre o mapa. O mapa específico é esse mapa aqui. Tá como o teste, vocês podem ver. Tá, Futebol Ticons. Esse mapa aqui galera, pode ser um mapa novo né. Que vai ser do Futebol Ticons ou pode ser um mapa teste, realmente o mapa teste, por isso que tem aqui o nome teste. Onde eles vêm aqui, criam o processo de toda a atualização e eles vão e atualizam em outro mapa, entendeu? Então tem esse processo também que funciona aqui no Roblox. Então esse mapa aqui pode ser um mapa realmente teste ou pode ser um mapa que tá sendo desenvolvido. É um novo minigame aí que vai ser do Futebol Ticons, tá certo? E é isso aí mano. Tem imagem já aqui dentro, vocês podem ver o mapa tá aberto, ele tá público. A gente consegue sim entrar e jogar. Eu não sei porque eles fizeram isso né, deixaram o público. E mas mesmo assim, tá público já era velho, tá público já era. Muita gente já entrou, printou e tá aqui, várias imagens dentro do mapa. Tem isso aqui mostrando que vai ter algumas áreas, vai ter alguns guests que a gente pode tá fazendo, tá vendo? Tem isso aqui é o campo, vocês podem ver o campo do futebol aí ó. Tem esse seleção aqui de times, vários times de futebol americano, vocês podem ver que a gente pode tá escolhendo. Tem cast, tá vendo? Missões que a gente pode tá fazendo. A gente tem aqui ó, é um cara que tá fazendo a missão aí, tá mudando seguir essa seta. Tem aqui essa área do Tenham HQ, vocês podem ver ó, muito top. Tem aqui dentro da imagem, como é que funciona. Dá pra ver muitos detalhes aqui. Tem muito vazamento né, sobre essa atualização ó. Olha isso aqui, é muita e muita imagem. Tem uma área ali de piscina, uma área aqui de comida. Uma área aqui como se fosse de cinema, mas ali é um palco. Mano, é muitas e muitas imagens ó. Essa área aqui também é uma área de reunião ó. Um banheiro aqui, uma área de banheiro, uma área de sauna. Tem aqui ó, uma aula. Mano, muito, muito imagem velho. É muito imagem. Tem aqui mais dentro da imagem do jogo né. Vocês podem ver ó, muito massa. Que são essas imagens aqui que fica na logo do mapa. Mas sobre os novos vazamentos que eu queria mostrar pra vocês mesmo. Era isso daqui galera ó. Ó, novos gui que foi vazado aqui. Sobre o evento aqui da NFL, beleza. Tem aqui um cliente. Tem aqui ó, o negócio de guest. Isso aqui são tudo guis mano. Que vai ficar dentro do jogo ó. Ali pode ser um negócio de emblema. Tem aqui free UGC. Já confirmando que vai ter sim. E tem de graça no futuro aí nesse evento, beleza. Mas por enquanto é só vazamento mesmo que tá tendo ó. São todos esses vazamentos aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Parece uma carta né, sei lá. Tem esse botão aqui. Tem aqui cliente também ó. Muito da hora. Tem esse. Tem esse aqui também. Tem esse ali. Pode ser emblema. Tem negócio de guest aqui ó. Então dá pra ver que vai ter sim missão. E o mais top mano. É confirmando que realmente vai ter um free UGC. Muito em breve aqui na NFL. Tá certo? Que vai ter. Que vai haver sim itens de graça no futuro mano. Então esses são todos os vazamentos aí véi. Sobre o futuro evento aí da NFL. Pode ser um mapa normal né. Como já falei em alguns vídeos anteriores. Ou pode ser um evento. Mas tá como tá confirmando aqui que realmente vai ter. Free UGC. Que são itens de graça da UGC. Então sim mano. O mapa com certeza vai ter sim. Itens de graça no futuro. E é isso aí mano. É isso tudo que eu queria mostrar pra vocês mano. São novas camisas que vai estar chegando. Novos itens. Atualizações e vazamento aí. Beleza? Sobre mapas aqui do Roblox de evento. Tamo junto. Deixa o like. E é nóis.